Sexta-feira santa e a gente está aqui acompanhando a colheita da Marcela. Eu estou aqui com o seu Ari Gonçalves, ele que mora lá na cidade. A gente está aqui no interior, na linha Castelli mais precisamente. E o seu Ari saiu de lá com a esposa, com o vizinho, para vir aqui fazer essa colheita da Marcela. Seu Ari, o senhor faz isso há muito tempo? A gente faz todo ano. Nós levantamos de manhã cedo. Quando não sai só a minha esposa, a gente convida um vizinho para vir junto. Para que o senhor usa, Marcelo? E a gente usa ela o ano inteiro para fazer chá. Daí a minha esposa leva também, reparta com as filhas dela, a gente reparta com os vizinhos que não tem, às vezes precisa tomar um chá. E esse chá é bom para que, senhor Osvaldo? Eu uso, geralmente, eu uso muito chá no chimarrão. Eu tomo bastante chimarrão de manhã. Daí a gente usa tudo quanto é tipo de chá. A gente nem sabe o motivo, mas a minha saúde, graças a Deus, é muito boa. Eu não tomo remédio de farmácia quase, a maior parte é só chá. E é bom? É bom. Eu tenho uma saúde muito boa. E eu vou conversar também com a Janice Zorté, ela que é a proprietária aqui do local onde a gente está fazendo a retirada da Marcela. Janice, interessante que as pessoas vêm lá do centro da cidade, aqui para o interior, para acolher a Marcela e leva essa tradição ao pé da letra. Verdade. Eles vêm daqui porque aqui no interior tem Marcela. Na cidade é muito difícil ter Marcela, mas é aqui mesmo. O pessoal, eles colhem durante o dia? Você consegue observar se é só antes do nascer do sol, se vem durante o dia também? Não, é sempre antes do sol, né? Sempre, né? Porque depois não faz muito efeito, falo, assim, a tradição, né? Você tem os seus pais que já acolhiam, aí você seguiu a tradição? É, o pai e a mãe colhiam, passaram para a gente e a gente tenta passar para os filhos, mas os filhos também vão devagar também. Mas você acorda cedo para vir fazer a colheita? Sim, acorda cedo, né? Porque depois do sol não adianta, né? Você chegou a plantar isso aqui, não? Não, aqui nasceu todo assim, assim, ó. Nasce sozinha? Nasceu sozinha, todo ano ela nasce sozinha. E aqui no terreno, na propriedade toda tem Marcela? Tem Marcela. Daí no caso aqui fica mais fácil para o pessoal vir buscar para ir no meio do mar, já fica um pouco mais difícil. Tá aí então, gente, a gente trazendo para vocês um pouquinho da tradição da Marcela. E olha que fica um buquê maravilhoso, né? Fica lindo, maravilhoso mesmo e cheiroso. Cheiroso, olha... É isso aí... ... ...